Ami, tá garras rota. Láganos turta de acordo com um cos. Nó situação na corçóu porta-meu. Bovida também porta-meu. Passou um meu corçóu. Tá possível. Escúcha-nos turja-más anoche, de 9h para 10h. Turja-webs de 8h para 9h e turja-sabra de 8h para 9h de anoche. Riba, radiomás 99.7 FM. Bovida o programa aqui vivo online via Ustream.tv-channel-schot-heret. Escúcha e permiti-nos compartir cubo de com um meu corçóu. Tá possível. Reformar um meu corçóu. E assim mesmo, povo de corçóu, um feliz anoche. É 4 de agosto de 2015. Nos programa Um meu corçóu. Tá possível. Mas é também nosso agradecível. Um dia mais, um feliz anoche. Obrigado por permitir-nos 30 de vocês. E todos estão nos acompanhando também através do nosso canal de MFK. www.mfk.segui E na parte de um nome de Monique Ferida, que tem MFK.tv Aqui na hora eu vou clicar e não somente eu vou escúchá-nos através de Radio Masto 29.7 FM, mas vou pôr o nosso canal também. Live fora e no estúdio. Aqui na na sala. Transmitindo um dia mais nosso programa Um Minho Corçóu. Tá possível. Então, sim? Retornando, back for de Panamá. Caminda que estava de reunião na Parlatino. Trovam-se promédia com a participar de uma reunião na Parlatino. Sempre bem. Eu tenho últimos cinco anos que o MFK até existiu e que nós temos presença parlamentar e como movimento futuro com o show. Eu sou membro que participaram na Parlatino. E outros que eu sou américa do Dei, Roti Harmas, Monique Ferida, Jacinta Constancia, Gilmar Pec Pisas. E que eu soube que nunca me não participaram. Mas eu tenho aqui uma reunião extraordinária sobre o cambio de clima e meio ambiente. Então, metade dos membros apontados do Parlamento. Eu soube que eu sou do MFK e da Comissão aqui. Eu tenho aqui, sim, me assisti. Então, eu tenho que preparar o documento final com a Latina América, Caribe, que é o Sur-America, todos os países do Sur-America, Centro-America e Caribe. Minha maneira fixa para a reunião que eu tenho lugar na Paris, Dizembro agora, quando a gente chama COP, COP21, COP21, então a reunião aqui, mundo completo da Sustainable Innovation Forum 2015 de United Nations, da UNAP, sua comissão sobre as ações climáticas climáticas, para sobre, obviamente, o papelamento sobre o tema de mudança de climática, não está a discussão mais. Então, nós acabamos de sacar nosso comunicado, relatando em nosso trabalho com nossa razão, em Panamá, então, de caso aqui, onde a reunião mais importante está aqui, é o cambio de clima. Então, eu tenho que dedicar um pouco de tempo para sobre minha papinha de reunião aqui, e agora minha papinha me ha mencionado também sobre de ignorância que nós temos, sobre o tema aqui. Hoje, de novo, o povo de Corsão, eu tenho que atender pessoas da papinha com o cambio de clima, nossa papinha, a obra de criança, nossa papinha, a obra de criança, então... Eu... Eu tenho que... Mas... Tipo, é ignorância que nós temos para que realmente o tema do jogo de clima tem de nos de nos deibrar, que pan de turdia o que tem? o que é que é? o 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 clima então vai indicar no todo país no miembro, que está vas com o pai, que a mim e a mim que é para mim também como diputado, como senador de no pueblo, representando no país que por favor nos vai ver a casa e traer arriba e ignorancia-e é só o hecho que nos não sabe que com e bebe então, a mí da menos ignorante, ah, we depois de reunião com um lugar aí na Panamá depois de uma tenda penuma, cuta-e o departamento que ajuda a nós com o análisis científico com associação também embajada de ativistas de paz depois de um colega parlamentário senador de Bolívia a papia também e com essa coisa que está a tocar de profundidade de coração que se desenvolve como Bolívia a papia a papia e agora com essa papia e senhora papia tem o seu idioma natal um idioma obviamente no futuro se não tem que não compreende mas é a papia e é aquele ângulo que não conhece o biviano para que que não conhece com o ancestro não é um angelo que deve definir que eu agora para plantar simila essa bauta ou é estrela ou é sol ou é luna ou é posicionar a sua mesa assim é assim é então agora eu capitei a nature delegação a que a papia e é menos ignorante na realidade que o mundo está vivendo então eu quero dedicar tempo para exigir de cada um dia senador parlamentário que tem no Panamá que tem todo o continente sul-americano o continente centro-americano e também caribense que nós temos que trazem para o povo compreender que está na camisa então no ano 2000 aqui 85 anos tem um país que não existe mais não tem um pouco de profundidade de água se nosso Atlântico é um país com um nível de água e que é considerado uma terra vivável e é um pouco de água pois na ano 2005 tem um pouco mais de soma no mês do processo e enfim para mim quando eu chegar na 2005 é gráfico quando eu vou mostrar com o ano 2050 o nível de água está um pé um pé mais alto do que está em para entre agora que para 2,500 se levantam o nível de água na mão subiram entre um pé para quatro então dê-me e não tem um pé por um pé por um pé por um pé por um pé Eu tenho um pouco de know-how de que se não se trata o mundo, terra, terra, madre-tierra de a forma que nós estamos tratando de ave, nós não vivemos dentro do mundo aqui, mas a minha geração, 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 eu tenho 16 anos agora aqui, 85. Bom, agora, segundo o gráfico aqui, aqui 40 anos, 50 anos, eu vivo, é um desastre, o que nós estamos causando no mundo. Se não vim um hand-ram, um freno, um stop, natural, o que está acontecendo no momento aqui, nós não vivemos. Bom, eu não vivemos, para o que o mundo importa nós ainda, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, e, consequentemente, nós não vivemos. O que não vivemos no mundo, nós não vivemos. Diz como? Nós estamos maltratando, o que nós estamos chamando a ave, madre-tierra, a pachamama. Nós estamos bolivianos, nós estamos gritos, nós estamos em sala, nós estamos reunidos, nós estamos fazendo um, que a madre-tierra está chorando, passou-nos fazendo um ecocídio, não está baseado, homicídio, homicídio, então agora vou atentar contra a vida de uma gente. Ecocídio, então agora vou atentar contra o ecossistema, de lo qual não se chama ave-mundo. Então, minha intervenção, a Yanan, na Panamá, de comissão, aqui está, de maneira também, é presidente de Parlatino, a indicada, que nós temos que passar de pensamento, pacham. Nós temos que passar de pensamento, pacham. O pessoal, o que nós podemos pensar, quando nós vamos fazer, para evitar, é processo desastroso de câmbio de clima. Pero nós temos que passar de pacham, nós temos que frena, nós temos que stop. Bom, aí é 2014, Global Average Sea Levels rose record high, em 2014. No ano de 2014, o nível de água subiu com 8 inches, 8 pulgadas, quando o turco está indicado que no ano de 2005, Groenland não existe mais, é a dispersão, e como? É a smelta. É um capa de hielo, 2.3 milhão quilômetros quadrados de eris, para ano de 2005, é a smelta. Mas a smelta é o nível de água, e também está parte da causa de como? O nível de água também subiu com 1 para 4 pia. Consequentemente, o outro país na Europa o desapareceu, não é bom de água. Consequentemente, também teve uma crise no nosso mundo, mas sobre a renda, milhões de dinheiro também busca outro caminho para viver, o caminho ainda é água, seu nível não afetou-nos. Se nós não fazemos nada, o mundo deve ser dispersado. Por que você diz assim? Mas o amor acaba. Mas nós portamos assim, sem vergonha, quando nós não pensamos para a geração que está vindo, e quando nós fazemos um mundo vivável ainda para nós? Não fazemos um tempo, senão o que segue é a ruta de paro total, de cambio de clima, para que não fazemos um mundo vivável? Então, se eu te perguntar, não? Com nós, por assim, meus senadores e senadores parlamentares, não? De toda a zona aqui, a concluir com o nosso trabalho. Nós não temos mais, nós não temos direito de decidir também para seguir destruir, e com nós nós temos um trabalho e trabalho de larga no mundo aqui do meu estado, Pestano, Cotabino. Também, na zona e hemisfério Oeste, a decidir, Sul-America, Caribe e Centro-America, de uma declaração final com o acordo firmado já viernes último dia 31 de julho na Panamá, que nós tomamos um señal forte. Um señal que nos avisa o seguinte. Então, os dias 30 e 31 de julho de 2015, membros do parlamento latinoamericano e do parlamento andino, convencidos do enorme valor do acervo natural e cultural dos que somos depósitos dos países da região? De a grande importância que tem para o mundo a preservação de nossas riquezas ambientais mega diversas e socioculturales? De a amenaza que representam os efectos do cambio climático para dicha preservação, o qual o convierte em um dos problemas sociopolíticos e ambientais de maior importância em nosso tempo para os países da região e, em particular, para os estados insulares membros? De a deuda social que ainda não temos saldado com os mais pobres, excluidos, explotados, abandonados e que fazem de eles e elas mais vulneráveis aos efectos do cambio climático? E assim, na nossa seguir suma, tu repatí conan, que o nosso está chegando e concluindo com a ordem de afirmar unanimamente, Xonan. Unanimamente. Unanimamente. De como? A pessoa que não tem espaço para nos seguir destruindo. A pessoa que chora, é ignorante que a gente tem que o mundo aqui, num dado momento, está auto-corregir o mesmo. A pessoa que chora agora. Não, 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 não. Temos que 30 de cada um de nós, é sentido de urgência que nós temos que parar o consumo de correntes de forma que nós fazemos agora. Nós temos que mandar um señal forte no governo que está eliminando o processo para nós fazer uso de recursos naturales para nós produzir correntes de forma diferente. Nós temos que mandar um señal no governo, não, que está obstruindo de uso de recursos naturales de forma mais acessível para nós produzir. E tem uma independência de um manejo fósil que a água está destruindo o mundo. Sim, Xonan. Um manejo fósil que, por exemplo, a água tem na corção, está destruindo nossa capa de ozono. Plântana de produção de corrente, fósil, usando diesel em vez de usar viento. Plântana de produção de corrente que, em vez de usar, só está usando diesel, destruindo e contribuindo em uma emissão grande, da qual está dando nossa capa de ozono. A companhia de produção de corrente e água, 10 países aqui, que, em vez de novo, está contribuindo e invirtindo nossa placa, roubando de tecnologia com a água e acaba outro país com a força de circulação. A água é realizada com países latino-americanos, caribenses e de Centro-America, a concluir que não é uma obra de segurança com a força de pessoas, companhia, a indústria, o governo, que está obstruindo para o povo, por ter acesso à energia renovável. Então, isso é um ato de ecossidão. Agora, vamos atentar contra a terra-mãe. Então, vamos, na final de dia, nós não vivemos para nos reunirmos. Há um mundo com o nosso lado atrás para não poder experimentar. Isso é um ato de uma noção da minha casa. A minha vida é nascida de uma situação que a vida humana está chegando ao fim para motivar a a natureza, a natureza do nosso mundo, por causa de um processo total de destruição. Então, a minha intervenção vai indicar o seguinte. A dor do oceano não está absorvendo quase 90% do caliente atmosférico que eu quero produzir, por causa da emissão de atividade humana. Mas assim, está consta que o desenvolvimento negativo de nossa natureza vai, vai. Cambio climático está a causa da emissão de atividade humana. Nada outro, nada mais que o global climate is changing, e a maior parte do caliente dos tempos últimos anos é devido às atividades humanas. E os últimos 50 anos, o século que o nosso vivo é, e o século 21, está a causa da atividade humana. Então, não está destruindo a natureza, e a natureza está dando como um efeito que o nosso nível de água está subindo. Então, o nível de água está subindo, o escraifamento de terra emissão de água, e a causa de earthquakes, e o terremoto nasce, o terremoto nasce emissão de profundidade emissão de água, o território emissão de terra, que finalmente não tem mais terremotos, e isso também não tem efeito de typhoons, tsunamis, o nível de água com efeito de desastres naturais, o país está matando a gente, cento e milhas de pessoas, mas sobram nossos filhos, nossos filhos, mas o filho com filhos, o que eu vou denominar desde os últimos 50 anos, então, um fator é assim, é a atividade humana completamente negativa da direção da natureza. E até assim, nós não vivemos, nós não vivemos no mundo aqui, mas sobram, nós está destruindo simplesmente o que está sobrando, e o que nós conhecemos como Madre Tierra. e o país está presente, na parte latino, afija uma posição. Nós conhecemos que até chega a um tribunal interamericano que ainda está sancionada, com penaltis, com strafe, com o país, que ainda contribui, e que não chega na meta, de mudar o processo de produção. por exemplo, de corrente. Então, eu sei que o que está aqui, na Ruta 1, de 2010, de 2011, de 2012. Um barometer de um porcentagem de independência fosil. Em vez de gerir a rede de agregos para a produção de corrente, em vez de seguir invertido em plantas de diesel, comprando fora da fábrica, com tinta velenos, e o último 100 anos, e mesmo plantas de diesel, que causa o calentamento de nosso água, uma companhia que tira todo tipo de sushi de nosso água, todo tipo de metal de nosso água, que também considera água e concílio. para o país declarar com o interesse divino, com o tribunal interamericano, para fazer fábrica, com a indústria, com o país, com o governo, com o comitê ecossil. Nós temos uma gravação de onde intervencionam. Segundo isso aqui está, é de duas intervenções. Há ainda na parlatino, não é para mim, mas já é de dois dias. Agora nós estamos terminando, chegando na acta final. Tem carreira de quatro, passamos cinco dias tarde, reunião com a comissão fora de Noé Bordimeinta. Mas aqui está uma parte de intervenção com o Corsau. E com o Corsau, não é bem silencioso, e eu tenho um bom comentário aqui na Corsau, que eu prometo que o povo de Corsau tem de ver. Houve um reportagem de trabalho, com, em todo caso, uma fracção do MFK, da minha pessoa, a IBA Ayanã, no Panamá, do enquadro de representação com a mim, da Comissão de Medio Ambiente e Turismo, com a década subida, tem uma reunião extraordinária para nos preparar, a declaração final, para nos preparar como zona para a reunião grande na Paris, que é uma COP21, que é um país tão grande, for once and for all, também sign-off, o IBA é um grande commitment que o mundo tem de apresentar para frenar realmente o cambio de clima. Para o escudo aqui, Ana, é a segunda intervenção, Ribery, 2 dias, 31 dias. Obrigado, Sr. Presidente. Se não regressamos a casa e trabalhamos sobre a ignorância que existe bajo nossos povos, a o que realmente é este tema e de que importância é este tema. Por isso quero agregar algumas coisas que, de uma forma ou outra, podem participar na resolução final. é que temos que melhorar o compreendimento de que são os factores que causam o cambio climático. Isso é um. Porque somos ignorantes a quais são esses drivers, essas acções humanas que contribuem ao cambio climático. temos que melhorar o compreendimento do impacto do cambio climático e da vulnerabilidade que temos a isso. E também, incrementar o compreendimento dos caminhos a caminhar que temos que adaptar. Obviamente, identificar a mitigação das opções como reduzir o riesgo término largo do cambio climático. Porque, se não, em 85 anos, já, como disse ayer, o primeiro ministro de Guilândia, já em 2012, sabe que o 2100, seu país não existe. Se derritou. Nós, muitos, não podemos dizer isso porque não somos uma capa de hierro. Mas eles sim o são. Quinto, temos que melhorar a decisão e o soporte a asesoría integral que temos que tomar. E eu sou uma isla chiquita de Curazaba e não vou ajudar o astuto aqui no parlativo e pretender que temos todos os recursos para fazer todos os análises para todas as decisões finales que temos que aplicar, Curazaba. Por isso, eu quero deixar um mensagem atrás que há países aqui que têm muito mais recursos por ser um país mais grande. Têm científicos, têm documentação. obviamente, podem ajudar a integrar a ciência social e a natureza, a higienería e também a disciplina do manejo que temos que abordar a este tema do cambio climático. Para poder assegurar que tenha disposição de observação e monitoramento. essa é a parte da intervenção. E vou poder escutar que há um grande meme de um país que, obviamente, tem um projeto muito mais grande que tem departamento na universidade que tem científico para analisar, tudo o que tem um quadro de, por exemplo, o cambio climático, a discussão que temos no momento não há aqui. Então, se nós temos um foro de um parlativo que nós temos uma nota de informação que nós temos. Então, um bom foro também para nós assessorarmos mesmo. Mas, lamentablemente, eu não posso permitir que o país tem um pariente de cabeça dura, da vida, que a gente tem que conseguir produzir corrente, que a gente tem que conseguir produzir água, preços impagáveis, só falta água, só falta corrente, preços, não vai mudar não vai mudar, 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 não vai mudar o país de maneira Nicarágua, com o presidente Daniel Ortega, com outra tildela de todo tipo de acções do passado, sandinistas, revolução, e o homem tem aqui, Nicarágua, quase 50% da sua produção de corrente do seu país está dando energia solar. Cres, você sabe que coisa que é? Nicarágua, com o Nicarágua, por lá, então, é muita vista, desde que a indústria, o mundo completo, escuta, esse cubinho invertido, de meu país, Nicarágua, tem uma tarifa preferencial, para cada fábrica, com um centrado, trabalho, meu povo, trabalho, tem uma tarifa preferencial, de 20 dólares, sem garantizar, para 10 anos, na produção, na suministro de corrente. pode imaginar, que o povo, tem uma planta, em uma planta, em uma planta, em uma planta, com um frio, não está dando, só terreno, com, tarifas de balastro, desbalastro, favorecível, por exemplo, 2 por cento, de maneira, nós temos, free zonas, e zones, não, o custo da Picella, é o custo mais importante, custo desse negócio, custo de vida, com sua indústria, põe uma tarifa, fijo, para sua corrente, para sobra, não tem, na energia renovável, uma energia, com minuto, paga, pessoas, para ser da marana, cruda, para ser da solo, com uma produção de corrente, daqui, na Bieltonã, com o da Suplade, país aqui, então, como é, engrandecer, meu parque eólico, com minuto, com minuto, com minuto do Nabo, é 20 cento dólares, para um quilowatt, mas não, nós estamos vivendo, de uma comunidade, quando nós pagamos, 35 cento dólares, 40 cento dólares, para quilowatt, então, nós tudo está quieto, tudo dia, passou essa pina, cabeça dura, com tinta, gerar, aqua eletra, é o último, vinte e trinta anos, junto com o governo, cabeça dura, que nós temos, é o último, vinte e trinta anos, de governar o nosso país, aparentemente, o qual o mundo completo, e força, aqui na Anacosal, nós não sabemos, que não é que nada, outro, explica, é um país, grande, Uruguai, México, Argentina, Paraguai, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolívia, que, aqui, há um parlamentário, representante do povo, para Kosovo, do parlamento de Kosovo, está abrindo para ter, nenhum científico, Para mim, não é importante, 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 gastar, e tempo, não é importante, em uma zona, em uma situação, de clima, e em um efeito, na natureza, que, pode perturbar, a minha isla, de 444 km², e, em 150 mil habitantes, that's it, eu vou abrir, por favor, e o segundo, eu vou abrir, para mim, se viu, para que eu, e, pode, eu vou abrir, para que eu, eu vou abrir, para que eu tenha, que, que, o tipo de pressuposto, eu vou trabalhar, talvez, mais grande que os, um dos, mas, o, o povo de Kosovo, é realidade, o mundo aqui, maneira, não estou vendo aqui, Nós não vivemos para nós, o que nós temos, é grato, placer e honra de poder viver. Nós amamos, saqueamos com minhas, nós temos o pez que estamos vivendo aqui, nós temos o espírito que estamos vivendo aqui. Nós temos os glaciais, os glaciais, os glaciais, os antárticos, nós temos que acumular o nível de água também. E um pouco, e um pouco, quatro pia, nós temos aqui, o que nós temos que ver a água, nós não vivemos. Para discutir o mundo, o disparo, pouco a pouco, mas já na ano, 2020. Muito bom, muito bem, muito bom, queres? Muito bom, 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 Então, nós vamos nos seguir através do canal do MFK, o que é bom aqui, entre 2000 e 2050, o que é a linha verde, e depois de 2000, o que é mais ou menos mais de 2020, e agora vamos ver com o nível de água e o surpassar, se é zero, o que é zero aqui, e o surpassar. A gente tem um país que não está menos, 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 bom a nível de água, ou menos 0.5, menos 0.8, bom a nível de água, bom a nível de água, isso é um pouco alto, mas o nosso nível de alta vai subir drasticamente praticamente não tem escapatório não tem escapatório então, o que eu comprometo é mais para nos trazer a ignorância então, como eu digo isso eu quero ir buscar Google, por exemplo Global Average C-Level vai Google Global Average C-Level então, você pode acessar a informação Google C-Level Average vai, vai, é nível de água que você está subindo porque eu busquei em espanhol você pode usar mais placentário que o idioma em espanhol você pode usar em espanhol então, é suficiente documentação para pôr base para o mês é qualquer coisa que não tem um mito não tem um você sabe que não não, não, não não está ignorante se nós queremos o cambio de clima que não está causando que pouco a pouco nós estamos indo de uma situação de natureza caminho da natureza está bem com isso que está tudo o que é ser humano atraja com o afet de nature e o orgulho para o desmercê para a natureza é ecossígio que nós acometemos quando o nosso ecossistema está base está llora a maneira sonora de Bolivia diz a paciamama está llorando está llorando e tem uma vida que é boliviana é senadora boliviana não pode não pode não pode não pode não pode acontecer vamos aqui nós podemos reproduzir agora é membro do parlamento de Bolivia estava derrubando sua parte é meu técnico de rádio mas que eu conheço tanto que eu conheço que não é flight mode flight mode que é? flight mode flight mode flight mode? sim ah para evitar tudo o pimpin não sim é o cara do Dr. Anders então nós nos dizem que eles têm flight mode que não não vamos lá iPhone airplane mode ok vídeo Xonan não está preparando aqui nada sim vamos lá ultimamente há cinco anos ou menos nós veíamos nossos anos com muito blanco como quando as enfermidades desconocidas estão aparecendo quando os olhos do água vão desaparecer e os policiales estão desaparecendo ou podem ter um pencho negro enfermidades raras se para sobrar o água de rio contaminar com metal Então, é isso que o bebê, o jovem que nasce com a enfermidade estranha. Então, nós temos que ter certeza de que o desastre da indústria, do governo, da fábrica que está cometendo em diferentes países, mas que não é um desastre local do país, mas que está afetando finalmente o todo mundo. Aqui não há nada menos de um dia, o parlamento andino, mas também a palavra. Então, nós temos que ter certeza. E se não há esse compromisso de cempieza, de nos divórciosos, lagos, etc., etc., não creio que estamos cumprindo com nossa Mãe Tierra. Solicitamos que este trabalho no hagamos em esta comunidade, em este parlamento latinoamericano e nos outros parlamentos, e que nos demos, na fecha e na hora, como um só homem, uma só alma, um alto espírito declarar essas heridas que estão acontecendo neste momento, e fazemos isso, e fazemos isso, para que, na verdade, demonstremos que nós queremos a nossa Mãe Tierra. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Em últimos 50 anos, o nível de o clima de mudança é a atividade humana, o calor, o efeito desastroso, porque o clima de mudança está acontecendo e cobrando vida de pessoas, o calor, está para sobrar nós tentei contaminar mais e mais. Agora, agora vou querer, não, mas é outro país no mundo. Não, não, não. Qual é que vai afetar os turcos? Agora o nível de água começa a subir, tem o nível de água para o turismo. Onde tem o nível de água para a zona de Yananan, na Singapur, vai de Ásia, vai de Austrália, vai de Ibonan, vai de Argentina. Não, não, não. O mundo. Agora estamos a pedir de sea level rise, estamos a pedir o nível de água, mundial. Agora subir para a Austrália, ela subir para nós também. Que subir um pia para a Austrália, ela subir para nós também. A pergunta está. Quão alto nós está fora do nível de água? Adorei-me para contestar-me se nós está a disfarcer, ou se nós não está a disfarcer. Está compreendido o que me está explicando? Se queres compreender, eu também compreende aí fora. Agora o nível de água subir na Austrália com 8 inches. Ela subir para nós também, 8 inches. E a pergunta está. Quão alto está? Quão alto está? O nível de água? Quão alto nós está? Nós estamos a descero? Não, nós estamos a descero. Nós estamos a cerca de nível de água. Descero na Bogotá. 2 mil metros de nível de água. Descero na Medií. Tanto metro de nível de água. E a pergunta está. Quanto país está? Que nós sobrevivi? E a acção aqui? Se nós não botou um paro? Se nós nos aleatram? Se nós não stoppa o processo aqui? De volta a repetir. Vou para atender hoje. É a paixão de urgência. Que é parlamentarista latino-americano. É a paixão. Diga a reunião. E para latino. Diga. Para sobreviver o processo. E para me comprometer. Eu vou para a minha casa. Eu vou para divulgar na água. Para estar consciente. E menos ignorante. Que a água. E o efeito. De estar produzindo. De ter uma refineria. A água em nosso cenário. Em 2015. E ainda não tem claridade. De renovação. Para sobre a turna e a agachação. Para parar. Quieto, quieto. Entre o governo atual. E o governo venezuelano. Nós não a mover. Um stop. Vai diante. Nós vai lá. Um MOU. Aprobar. Doce o consejo do ministro. Não a afirmar. E nós não a mover. Um stop. Mais. Não a começar a invitar. E a delegação. De outros países. Para uma turma. Que sem venezuelas. Que o tesão. Que tinha crudo. Você não pode mudar. Então. Lamentablemente. Porta Pahopi. Que não gosta da Venezuela. Lamentablemente. Lamentablemente. É o país. Que você não gosta da Venezuela. Que não gosta do território venezuelano. Lamentablemente. Mas é o país. Que está. Que a rescatar. Que só. Fora de. Cuidada. De lá. E o resto é Carcão bom vestido de tempo Para limpar Lága E território limpo Manera banheira de suave Para o resto é O resto é Coragem O resto é Carcão vestido Para limpar E o resto é E o resto é E o resto é Objarei Manera de ser Objarei Estad natal E o resto é O resto é O resto é O resto é No ano de 1985 O resto é O resto é O resto é O resto é Consciente também Que assim Basta Prolongar Lo cual O resto é 80 anos Largo Pollucionar Até o holandés Não tem tempo E assim Não dá para te explicar Uma coisa Até o resto é O resto é Que o bem-estar Econômico É só Soportar Pollucionar Mas Vá de honesto Com o outro De aí Na 50 Tu é A Câmara Líder Não dá para te gritar Para Erozja Conhecer Isso Não dá para te Preocupar Para veres Não dá para te Não dá para te Preocupar Para o ishi Não dá para te Enfer Para oப Em Não dá para te Contéstame Não Sigo Não dá para te Preocupar Indico 9 50 É Revenirei Nunca E o que é a polucionar desde 50 anos e depois de 1950? A água está polucionada, mesmo que nós nos passamos nos anos 50, mesmo que nós nos passamos nos anos 60, 70, 80, 90, milenios amados e água entre 2005. Passou em nenhum tempo a fazer dessa companhia holandesa, que se chama Shell, não, nunca vai obrigado Shell, para exigir Shell gastar 200 milhões para fazer esse processo de refineria mais limpo. Claro ou não? Está para estar Nemo mente Filosofia Di Economic of Skills Não é economic of skills para o show Economic of skills para Mudar bedreio Back home Shell Corporation Back home Com duas monarquias Estão para estar doido de Shell Não é o vida Estão duas monarquias Estão para estar doido de Shell E com uma interesse A gente tem a deep Dem a inter-corporação aqui Porque também Se nas anos 50 Nas anos 60 Nas anos 70 Nas anos 80 Nas anos 90 Não? Não, 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 não é? Nas anos 80 E aí o camarado Político na Holandés Não está para gritar Agora Shell está para poluição Não está preocupado Para Wishi Machina Verres Palo Blanco É a área A Santa Maria, Boca, Belabai... Senão não se preocupa. Por que não? Passaram tempos, economic skills, para o tempo de uma banda. Lamentavelmente, pensando no nosso território venezuelano, é verdade, que não escapa essa atividade. Não me explicava uma coisa boa, povo. Se a rafineria deu suporte no ano, no ano de 2017, não é o governo que está governando. Não é o governo que está ocasionando. É o governo que está ocasionando que um tipo de atividade econômica está virando a realidade do país aqui. Isso não está vivendo. A tua nota. Nós temos um pleno exodo. Nós temos companhia que está acionando a porta para o país. Família que está usando um período de zomer aqui, para não verhar para o outro caminho. Não tem um companhia de verhuizing, que tem um agenda liber de já luna para já viernes, com horário para abo decidir que agora abo quer verhuis. Não tem espaço. Isso não tem espaço. Isso não tem espaço. A casa é um período de zomer. Mas não tem espaço. Se para o outro país é um período de zomer. Para não verhar, e abandonar um país aqui. É desastro, que não está vivendo um país aqui. Então, agora aqui é um último fenômeno. E ter um país paralizado para problemas internos de partido político. Então é uma vergonha quando eu gosto de governar o país com democracia assim frágil com qualquer detalhe interno de uma organização política, está a afetar a boa governança. Mas todos os Estados Unidos passam a outra para isso e o showdown de e-titanes, de organização. Só agora que não vai definir e decidir o país sua economia está paralisada. Para não motivar, para não decidir mais com uma atuação, agora que maneira nos avisa, é fenômeno novo. Cada um, cada dia, o showdown de uma atuação distanciada mais fora e decisão de governança. Então, é uma atuação privada, é uma semi-governamental. mas também há algum partido político de coalizão, pouco a pouco, não tem que se distanciar fora de outro. De repente, não tem o governo, de repente, você tem a decisão, não, você tem a decisão, você tem a decisão. onde você tem a decisão, não tem o governo, não tem o governo, não tem o governo. Para mim é como abandonar, sair e ir para encontrar o Panamá e ter uma conversa para intervenir. Imagina, um tata que permite, um tata com o seguro médico básico, e a mamã que permite, e a mamã sem o seguro médico, e o bebê, quando nasce prematuro, sem coluna para mim, e o bebê, quando nasce, sem seguro, você aqui com um bebê de cinco coluna, mestre? O que é isso? É discussão no hospital, não está para dar, primeiramente, saúde. Primeiramente, é discussão, não está para dar, quem está e paga, é gasto de R$1.500 para R$3.000 para dia, para serviço, não, com o bebê que o mestre recebeu. Então, obviamente, o bebê não tem seguro, só não, é qualquer coisa que ocorre uma discussão. Forte, e uma discussão, sem solução. Para sobrar, é o bebê que trabalha com o bebê, 60 dias. Finalmente, a história acaba, para sobrar, é o bebê prematuro, nasce, e falece. A história, agora, no dia, agora, no dia, agora, de comunicação, que o bebê não mora. Um seguro médico básico, introducido. Provação, em 2013. Um reparado, se o bebê vem, depois de 18 horas, agora, na segunda lugar, um bendito, cláusula, que o bebê diz que o bebê não mora depois de tal fecha, não por causa de lei de seguro médico básico. Então, a lei não pode passar, que está cobrando vida de gente, agora, aqui, na facção. Nós estamos virando um país, que a minda, não sei invitar a gente a invertir, não sei invitar a gente a criar cupos de trabalho, então, na final de dia, nós temos um desordem total de nosso sistema de imigração, um desordem total de nosso sistema de labor e permissão, um desordem total de nosso sistema de salubridade pública. Nós estamos cobrando vida de gente, caso atrás de caso. Traço, caso atrás de caso. Um desordem total de outro, pior que o outro. Eu não falo com a consciência, consciência de o que está acontecendo no nível local, mas também quanto nos contribuiu no nível mundial. A parte do latino, mas sabe de 13, junto com os outros membros da nossa organização, cada um dia em uma comissão, a América do dia, Gilmar Peck, Pisas, não sei se o nosso trabalho. E o nosso raporto está abençado para mostrar que o tempo parlamentar, representante do povo, do movimento futuro, não tem espaço para silêncio, tem quadro de injustiça que está sucedendo do nosso país, mas tampouco é contribuição negativa que o nosso portador está adunando na nossa legião. Então, pensei, imperativo, imperativo, um dia mais, para a boca com a consciência, com o nosso possível ordem governar, com democracia frágil, com democracia que a mim é perdedor, que são, com mais chance de governar. Pensei, um dia mais, me avisado, com o nosso mestre, para reformar o nosso sistema democrático. E pensei, o nosso trabalho. Obrigado, um dia mais, para permitirnos, de repente, de nosso casa, hoje, já mais, 4 de agosto de 2015, e nós está guardado, um dia mais, o bom permite, nós podemos, de repente, de nosso casa, já mais agora, dia 6 de agosto, no mesmo horário, e já mais aqui para o futuro, tur, já mais, de um horário novo, de 8 horas, para o novo dia noche. Já mais, 8 horas, para o novo dia noche, e ele vai já saber, de 10 horas de meia, para 10 horas de meia. Já não nos despedi, danke, para permitirnos, renda de nosso casa. Um feliz anoche, e acaba, como se projeta, é dia de manhã, já são 5 de agosto, e acaba, preparando, começo de ano escolar novo, para o nosso ano. Feliz anoche. Nossa situação, na Corsão, porta-meu. Bovida, também porta-meu. passou, um meu coração, tá possível. Escúchanos, tur, já mais anoche, de 9 horas para 10 horas. Tur, já, webs, de 8 horas para 9 horas, e tur, já, sabra, de 8 horas para 9 horas de anoche. Riba, Radio Mas, 99.7 FM. Bova, mire programa aqui, vivo online, via youstream.tv, strepi, channel, strepi, Scott Herret. Escucha, e permiti-nos, compartilhcubo, de con, un mio coração, tá, possível. transformar, bumbinho of amção. rva, 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 A CIDADE NO BRASIL